Motorista bebe, dorme no carro no meio da rua e acorda com a abordagem de agentes de trânsito. Deixa eu ver a imagem. Vamos lá, coloca a imagem aí, por favor. Vamos lá, põe a imagem, põe a imagem. O homem estava completamente apagado no banco do motorista, nem percebeu que tinha estacionado no meio de um cruzamento. Olha aí, ó. Ele bloqueou a rua inteira e quando o cara de pau acordou, ele ainda tentou passar para o banco do passageiro para fingir que não estava dirigindo. Olha aí, ó. Vamos ver a reportagem. Os agentes receberam a denúncia de motorista alcoolizado em via pública. Ao chegar ao local, os órgãos de trânsito se depararam com uma situação inusitada. O carro está parado no cruzamento, o veículo está com o motor ligado e o homem no banco do motorista, completamente alcoolizado, dorme tranquilamente. E apesar de muito barulho em volta do carro, o motorista demorou em despertar. O carro do motorista está atrasado desde 2014 e foi guinchado pelo DETRAN. O teste do etilômetro apontou 1,17 miligramas. Depois de mais de cinco minutos, Gilvandro Azeredo Taveira, de 39 anos, acordou e tentou usar uma manobra que muitos utilizam. Ele passou para o banco do passageiro para enganar os agentes de trânsito e não ser responsabilizado por dirigir sob o efeito de bebida alcoólica. É uma conduta comum de alguns condutores, né? Quando se depara com a fiscalização, aí ele sai da direção e vem para o passageiro. O problema é que ele estava sozinho, né? O problema é que ele estava sozinho e aí não tem como dizer não, não era eu que estava dirigindo. E aí Obrigado.